Agora a sua vai comer a peca de tapoeira Ele tá meio treinando É pior que o moleque Agora vamos cercar ele lá Vamos treinar mais Nós deu um rasgo Vamos cercar ele Vamos cercar Vamos cercar É pior que o menino É melhor todo mundo cercar Vamos brincar um pouco mais aí Porque ficou tão fio Ficou tão fio E aí Olha aí Vai dar a peça Não, não dá bem não, tá certo? Você quer aprender? Ô Zé Comércio, não sabia que treinava capoeira não, Zé Comércio Pô, Zé, até tirado com menino, velho, que eu morri Ó Zé Comércio, não sabia que treinava capoeira não Bora, caramba, tá aqui? Bora, bora Besteira, rapaz, tá fazendo besteira Vai, Zé, vai, Zé Besteira Vai, bora Bora, bora Vai, bora, bora Ei, tu é uma professosa Tu é uma professosa, toma aí Bora, bora É que ele ensina a gente, velho Vai Como é que ela vem aqui, não lascar aqui Ei Tu não é professosa É uma professosa, vai, ensina a gente É uma professosa Eu tô tentando aprender, é que não ensina a gente Ei, rapaz O que eles vão começar a ensinar a vocês, é o professor Ei, ei O que eles vão ensinar? O que eles vão ensinar? Assim, bora O que eles vão ensinar? Assim, bora É, bora É, bora É, bora É, bora É assim, né? É, bora É Aí, assim, ó Assim, Zé, ó Vai, Zé, ó Vai, Zé É com uma estrelinha, Zé É com uma estrelinha, ó Assim, ó Assim, ó Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Como é que ela é? É assim, Zé Aqui, ó Aqui, ó Uma estrelinha Eita, não é É, bora 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 Tá apanhando, Zé Tá apanhando, Zé Aqui vem, vem, pra que vem Vai, professor Vai, bora Assim, ó Vinha 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 Tá um saco J entrance Vinha É, bora É, bora Vinha Vinha Mwan Mwan A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL